CAPÍTULO 2º DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO SEÇÃO 1ª DA ORGANIZAÇÃO Artigo 740. A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende... a. 1 Procuradoria-Geral, que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho. b. 8 Procuradorias Regionais, que funcionarão junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Artigo 741. As Procuradorias Regionais são subordinadas diretamente ao Procurador-Geral. Artigo 742. A Procuradoria-Geral é constituída de um Procurador-Geral e de Procuradores. Parágrafo único. As Procuradorias Regionais compõem-se de um Procurador Regional, auxiliado, quando necessário, por Procuradores Adjuntos. Artigo 743. Haverá, nas Procuradorias Regionais, substitutos de Procurador Adjunto ou, quando não houver este cargo, de Procurador Regional, designados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos. § 1º. O Substituto tomará a posse perante o respectivo Procurador Regional, que será a autoridade competente para convocá-lo. § 2º. O Procurador Regional será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Procurador Adjunto, quando houver, e, havendo mais de um, pelo que for por ele designado. § 3º. O Procurador Adjunto será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo Procurador Substituto. § 4º. Será dispensado, automaticamente, o substituto que não atender à convocação, salvo motivo de doença, devidamente comprovada. § 5º. Nenhum direito ou vantagem terá o substituto além do vencimento do cargo do substituído e somente durante o seu impedimento legal. Artigo 744. A nomeação do Procurador-Geral deverá recaer em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, que tenha exercido, por cinco ou mais anos, cargo de magistratura ou de Ministério Público, ou Advocacia. Artigo 745. Para nomeação dos demais Procuradores, atender-se-á, aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a dois anos, no mínimo, o tempo de exercício. Artigo 845. Para nomeação dos demais Procuradores, atender-se-á, aos mesmos das